De acordo com o delegado Romulo Ventrella, o homem estava ameaçando a ex-esposa e descumprindo as medidas protetivas. O delegado informou ainda, a polícia havia registrado pelo menos três situações desde que o suspeito tinha sido cientificado das medidas impostas. Ele começou a procurar de forma reiterada essa ex-companheira, perseguindo em via pública, ameaçando. Tivemos situações em que ele é suspeito de ter furado os pneus do carro dela. E esse conjunto de ações, dessa perseguição ameaçadora, configurou em tese a prática de um delito relativamente novo, que nós temos no nosso ordenamento, que é o do estoque, que é justamente essa perseguição ameaçadora que visa restringir a liberdade de locomoção da vítima, denegrir a sua imagem, trazer empecilhos de ordem física e psicológica a ela. Segundo a polícia, por conta dessa perseguição constante e ameaçadora, foi comunicado o Poder Judiciário. Então, foi requerida pela prisão dele. No cumprimento do mandado, a equipe localizou um revólver calibre .38. O que denota realmente que essa vítima se encontrava em perigo iminente. Preso, ele continua preso, né, em Pato Branco? Sim, ele foi autuado em flagrante pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo. E, além disso, ele tinha contra ele, né, agora a prisão preventiva decretada. Então, ele permanece preso preventivamente, foi encaminhado à cadeia pública de Pato Branco. E de lá poderá ser recambiado para a penitenciária estadual de Francisco Beltrão. Quando preso sobre a arma de fogo, o homem admitiu a posse e alegou vários motivos para tê-la. E que não tinha intenção de usar contra a vida de ninguém. Já com relação às situações de perseguição, de ameaças, mesmo de danos, né, que foram noticiados aqui na delegacia, ele nega. Agora o inquérito está sendo instruído para que se faça prova ou não, né, do cometimento desses delitos, que, em princípio, como eu disse, ocorreram em descumprimento das medidas protetivas de urgência definidas em favor da ex-companheira. E aí